E aí galera do Desbravando Capitais, estou aqui em Cuiabá, visitando o Sesc Arsenal. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Desbrava! Arsenal é uma área militar, né? Antiga, que foi desativada e foi transformada em Sesc. Vou mostrar muito bonito. E aí, vocês ainda estão visitando o Sesc. Obviamente tem muita coisa bacana para se fazer, várias oficinas. Tem uma parte cultural muito forte, tem um teatro aqui dentro. Tem uma parte de artesanato que a gente vai passar daqui a pouco. Deixa eu ir lá procurar a Fabiana. Vamos ver se eu acho a criança. Esse continuamento aqui vai ter uma apresentação hoje à noite aqui. Não sei se vai dar tempo de nós vermos, mas... Vocês podem ver, é muito bonito aqui, né? Tudo muito bem cuidado, né? E aí tem um palco, na parte central, que vai ter essa apresentação. Acho que é uma apresentação de dança também. Vocês podem ver que é muito... Umas árvores poderosas aqui, né? Vamos lá na parte de artesanato. Vamos chegar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, né? Capivara, né? Vamos lá na onda. Essa é essa. Essa vai lá empalhada, né? Ó o pacu. Legal, né? Tem várias coisas bacanas aqui. Essa daqui é a viola... A viola de coxo. Só que acho que essa daqui é uma versão... Prefabricada, né? Porque essa viola de coxo é feita manualmente, né? A pessoa tem que escavar uma madeira, né? Tem várias coisas mais... Comerciais, digamos assim, né? Olha que legal. Vamos descobrir aqui, né? Santinhos. Olha o cara comendo. Será que é um pequim? Ou uma manga? Será que é uma bousana, né? Ó o cara dançando. Legal. Aqui nas pinturas. Esse daqui é o Tuyuyu. Tuyabex. Muita coisa legal aqui. Deixa eu ver se eu acho a famiana. Por aí, né? Bom. Então fica assim... Ah, aqui umas expressões indígenas. Olha que bonito. Ah, esse daqui nós vimos lá em Campo Grande. Olha, os mesmos índios, parece. Olha que é uma índia aqui. Tem coisa aqui, tá vendo? Que é parecido com o que nós vimos lá em Campo Grande. É, meio índio. Os índios estão exportando. É que no final das contas era Mato Grosso antes, né? Era tudo Mato Grosso. Depois veio Mato Grosso do Sul. E aí, parte da mesma trilha que foi lá em Campo Grande. E esse negócio aqui, o que será que é? Essa é só malinha mesmo. Então é isso aí, meus amigos. Vamos dar tchau aqui pra tudo. Diga tchau, Fabiana. Tchau. Tchau, Fabiana. De prova!